E aí galera, meu nome é Jonas, estou passando aqui para desejar para o nosso amigo Oliveira, as estradas IBR 2018, uma boa viagem até Serra Talhada do Pernambuco Oliveira, estamos juntos, juntos e misturados, um abração Depois de, acho que é 15 horas e 10 minutos, chegando em trocamento É, 15 horas e 10 minutos, vai dar É 15 e 10 É Troncamento da BR-251 para 116 Aí agora, a gente vai ter só a 116 direto Mais salgueiro, a gente pega a 232 E agora daqui para a vitória da conquista Do entroncamento, a gente tem ainda mais 210 quilômetros Até conquista Chegamos Mais uma BR, ficou para trás Já ficou já a 681 A 040 É, a 135 Agora deixando a 251 E o objetivo agora é chegar em conquista E é que você tem que fazer Chegamos Olha, o Itaúbim fica aí, aí para trás É a segunda cidade aí É, para lá É, para lá É, para o Oriente Vênia, né Mas a cidade está para lá, né Mais uma Deixa eu ir para trás Continuindo a rota Continuindo a rota Vamos lá Já na conquista de que é Salvador Andar-se-se 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 E a Bahia está na frente Já agora Agora tem só mais uma cidade De Minas A cidade que eu dormi Que é de Vizalegre Depois tem Vou até te mostrar a ponte Continuando passar na ponte Lá é Vamos ver se é a esquadra Quase mata a gente É, que é tanto cheio aqui É? É Grande do Salles É a primeira cidade da Bahia Olha o tempo Mas acho que é totalmente diferente Não tem nem comparação Deve privado O que a gente está fazendo Nessa mão aqui Esse cara aí Passou o cara Tchau Tchau